Minha esposa fez a marmita lá em casa, mas não tive coragem de trás, hein? Mas por que, Alisson? Sabe o que é? É que a marmita lá em casa era a única coisa que a gente tinha pra poder comer, né? Aí eu resolvi deixar lá pra ela e meus filhos poderem almoçar, aí eu não trouxe nada. Aí eu queria saber de você, Kevin. Isso não tem como você dividir essa marmita aí comigo? Então, eu tava até com vergonha, Alisson, de abrir minha marmita aqui do seu lado, né? Sabe o porquê, cara? A situação não tá boa pra mim também, não. Olha só, a única coisa que tinha pra comer lá em casa era esse pedaço de pão aqui, ó. Mas faz assim, nós estamos juntos nessa, né? Eu vou te ajudar. Você pode pegar aqui, ó, um pedaço do pão e aí eu como outra metade, entendeu? Nossa, Kevin, muito obrigado. Se não fosse esse pão aqui, ó, eu nem sei o que eu ia comer hoje. Ah, por nada. A gente vai se ajudando, né, na dificuldade. Eu queria poder te ajudar a comprar uma cesta básica pra você, alguns alimentos, mas infelizmente eu também não tenho condição. É, as coisas ultimamente tá tudo cara, né? Os preços tão aumentando. É, tá tudo aumentando agora, mas, ó, tem fé em Deus que as coisas vão melhorar pra nós, tá bom? Mas deixa eu ir ali que eu tenho que terminar meu trabalho. Certo, vai lá. Muito obrigado, viu? Por nada. Nossa, que situação é essa do meu funcionário? Mas deixa eu ir ali falar com minha irmã. Nossa, como é bom saber que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Se não fosse meu amigo, eu nem sei o que eu ia comer hoje. E Deus abençoe esse pãozinho. E também abençoe a vida do meu colega, né? Não deixe nada faltar na casa dele e na mesa dele também. E Deus, por favor, me dê um caminho, me dê uma luz, porque as coisas estão tão difíceis pra mim, Deus. Por favor, me dê um caminho. Eu também queria pedir ajuda, sabe? Ajuda pro meu patrão. Mas, Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser demitido do meu trabalho. Porque eu preciso tanto. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que precisa fazer comigo. O Senhor sabe do meu caminho. Eu confio em você, Deus. Irmã, eu preciso conversar com você. Sim, irmã. Pode falar. Irmã do céu, você não sabe o que eu vi ali agora. Eu estava saindo e vi dois funcionários conversando. Um funcionário novo falando pro colega que tá passando por necessidades. Que não tem nada em casa. Que nem conseguiu trazer marmita hoje pra não deixar os filhos sem comer. A esposa. Nossa, uma situação bem triste assim. Aí o outro colega também disse que não tem condições. E trouxe uma marmita só com um pedaço de pão. E ainda dividiu com ele. Bem triste assim a situação deles. Aí eu pensei, como você é minha sócia. Da gente pegar uns mil reais assim e ajudar eles. É assim, é o que a gente pode ajudar, né? No momento. O que você acha? Nossa, irmã. Que situação, hein? Mas se você sentiu tocada no seu coração em ajudar. Com certeza é coisa de Deus. Então você pode ir lá e ajudar ele, tá bom? Então se você concorda, eu vou lá ajudar ele então. Viu, irmã? Oi, Alisson. Oi, patroa. Hoje mais cedo eu estava saindo e vi uma conversa muito importante sua com o seu colega. Você falando que está passando por necessidades em casa. E por esse motivo eu senti o desejo no meu coração de poder ajudar. Trouxe aqui mil reais pra poder estar te ajudando em casa. Mil reais, patroa? Nossa, eu não estou nem acreditando. E eu estava precisando tanto de dinheiro. Então, eu gostaria de poder ajudar com mais, né? Mas assim, como você sabe, a empresa é nova. A gente ainda está devagar. Mas aí, ó. Você tira o dia de folga, vai no supermercado, faz umas compras, tá bom? E aí, tudo que você precisar, você vem falar comigo, tá bom? Tá bom, patroa. Eu vou agora no supermercado comprar algumas coisas. Muito obrigado mesmo, viu? Nossa, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu pedi, o Senhor me deu. Ela me ajudou, Senhor. É um milagre mesmo, viu? Agora eu sei que o Senhor me ouve. Ô, Adios. Kevin, espera aí. A patroa me deu esse dinheiro aqui, ó. E eu queria te ajudar. Você está passando dificuldade na sua casa. E eu queria te dar 500 reais pra você poder comprar alguma coisa que tenha faltado na sua casa. Nossa, cara, 500 reais? Mas por que você está fazendo isso? Sabe o que que é, cara? Você me ajudou hoje mais cedo, sabe? Eu estava com fome aqui. E você me deu metade do seu pão pra eu poder comer. E era o mínimo que eu poderia fazer por você nesse momento. Nossa, Adios, obrigado, viu? Vai me ajudar demais, tá bom? Mas deixa eu ir ali que eu vou no mercado comprar algumas coisas lá pra casa, viu? Tá bom, vai lá. Deus abençoe. E você que está nos assistindo, você acredita em milagres? Você acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Deixe aqui o seu comentário.